Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra, o DJ da sequência estilosa. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra. Trams, Guita, and the crew. Press play and let me start. And go back to the top. Press play and let me start. Oh yeah, music and love. That's what we want in our lives. Music and love. That's what we want in our lives. Music and love. That's what we want in our lives. Music and love. That's what we want in our lives. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra, o DJ da sequência estilosa. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra. Júnior Pedra. Let me come to your speakers. And go back to the top, press play and let me start. Oh yeah, music and love. A sequência do DJ Júnior Pedra, o DJ da sequência estilosa. E aí, music and love. That's what we want in our lives. Music and love. That's what we want in our lives. Music and love. That's what we want in our lives. That's what we want in our lives. That's who we want in our lives. That's what we want in our lives. That's what we want in our lives. Obrigado.